Olá, como vídeo anterior temos aqui na retuna da Burinosa, está aqui, está aqui as fontes importantes. À esquerda para as praias, à esquerda campismo, à esquerda para as pessoas que já partiram, à esquerda igreja, à esquerda pé primária, em frente primária, em frente clube esportivo Burinosa Futsal, é aqui, Burinosa Futsal é aqui, aqui que está o pavilhão, olha o Burinosa, aqui deste lado. À direita, Marina Grande e Potosal da A8, à direita, Mertingança e à direita, Bengaluz, há Bengaluz e Burinosa. Se for já que quiser vir passar férias em Burinosa, há Bengaluz nem Burinosa. E aí temos a aldeia da Burinosa, temos aqui várias galinas, estão aqui várias galinas, estão importantes a sair, para sair à vontade. Isto é a Burinosa, com selo, freguesia, parteia e mertingança e a Burinosa é para este lado. Você vira à direita e após segue as indicações, cá várias indicações aqui da Burinosa, aqui. Ali é o Futsal da Burinosa, aqui, aqui, estão a ver? Aqui é o Futsal da Burinosa, aqui temos outro carro, vai para o jalur, deste carro, vão ver aqui, que é da Burinosa. Vira de Patalhas e vira da Mertingança, da Burinosa. Fica aqui, e ali é o Futsal, ali em baixo, depois do Futsal, ali em baixo, como podem ver, eu vou experimentar, às vezes, temos Bengaluz aqui. Os estudantes que vieram, vieram agora da escola, temos aqui, isto é a aldeia da Brinosa, olha aqui uma aldeia de um Tesla. Ei, um Tesla, oh! Estão a ver um Tesla? Também tem a Burinosa, a Burinosa também tem Tesla, oh! Olha, olha a terraza, ali! Temos aqui a Burinosa, foi para mostrar mais ou menos onde é que é o campo do Burinosa Futsal. Temos que ficar aqui, 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 ali em baixo é a Burinosa, Futsal ali, após eu não sei apontado, verão agora. E a Futsal sempre tem... A Burinosa sempre tem... Este à esquerda é o PDO da Mel Altice, este, este aqui, e o da direita é a Vodafone. A Futsal sempre vai ter a captura Vodafone de Burinosa. Fimaram ao mesmo tempo, eu não sabia. Por acaso aqui da Burinosa, não me levam a mal, eu não sabia mesmo nada. A Burinosa aqui, PDO, PDO da Altice Mel aqui, PDO das duas maiores operadores nacionais. Por isso que a Burinosa pode ter a Vodafone ou Altice Mel em fibra. Estão a ver? As galinas aqui. Em princípio, em princípio, a Vodafone vai ser de 9, vai descer a partir dia 13 de Março. Estão a ver aqui? Do Burinosa. Aqui. É aqui a sede do Burinosa Futsal. É aqui. Estão a ver aqui? Aqui do Burinosa Futsal. É aqui de Pacharel. As caras aqui. Aqui estão que há algumas casas do Burinosa. Como podem ver. Aqui é uma fábrica. Aqui, oh. Estão a ver aqui? Foi mais porque eu não sabia do PDO da Vodafone. Afinal, sempre vai ter. Cobertura. Burinosa. Oh, estão aqui os dois PDOs. Com afirmação. Dar obrigado a todos os poros que tenham-se no meu vídeo. Peço desculpa para uma coisa. Que eu diga que tivesse ofendido alguém. Não é essa a minha intenção. Tudo bom para todos. E que sejam felizes. A ver que a Argentina é redonda. E tudo bom. Obrigado.